Pedida que sofrência é essa? É, que campeonato chato é Estão me enchendo o saco, pois é É bom a gente ir se preparando O Inter tá caindo e eu tô chorando Não quero ser interna da Lincoln Não gosto que eles falam que sempre é em dó O problema demoraram me manter O outro foi o descoder E o que dói em mim é ver na série B Deixa, o meu amor é bem mais importante A zoação é grande nessa hora E o Vitória ainda não se salvou Por um milagre eu espero agora A Renata quer ser campeã de tudo, até da segunda hora Animatunes Um site E anima a galera Aí, você mesmo Se inscreve na página do Animatunes aí, meu É só clicar aqui, ó A Renata quer ser campeã de tudo, até da segunda hora Obrigado.